Música Fala galera, eu sou o Edel e sejam muito bem-vindos ao Mundo dos Drinks. Hoje eu vou preparar para vocês o Rockin' Red e esse é um drink muito top, é um drink com tequila, um drink com vinho, enfim, um drink show de bola, muito saboroso e bem refrescante também esse drink. Mas antes de mais nada, se não é um inscrito aqui do canal, está passando a primeira vez aqui, então não se esquece de se inscrever não e ativar o sininho, porque toda semana tem um drink novo aqui no canal, tem uma receita nova. E já deixa aquele like também que você ajuda bastante a gente aqui. E vamos lá, para você fazer esse drink é o seguinte, nós vamos precisar de vinho tinto, eu estou utilizando um vinho tinto suave, triple sec, eu vou utilizar aqui o control, triple sec para quem não sabe é um licor de laranja, eu vou utilizar o control. Uma calda de morango, eu tenho essa receita de calda de morango aqui no canal, então você pode correr lá, ver como é que faz, você vê que é bem tranquilo de fazer essa calda de morango e ajuda bastante você a fazer o drink. Tequila, eu vou utilizar uma tequila ouro, tequila repossada. Se você quiser utilizar uma tequila prata também dá, mas a ouro aqui fica melhor. E suco de limão tai chi, vamos precisar da coqueteleira para depois a gente montar ali no copo, vou utilizar um copo honeycomb, tá? E um dosador de 50 ml também, então bora prepara. Vamos lá pessoal, primeira coisa aqui, eu vou pegar a coqueteleira e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com a tequila. Tequila, são 50 ml de tequila, tá? Em seguida, vi o tinto suave, vindo sua preferência aí, tá? Aquele vinho mais doce que você gosta. 50 ml. Control, triple sec. 30 ml. Calda de morango, eu falei, tem uma receita dessa calda de morango aqui no canal, tá? 30 ml. E aí, para finalizar, só um pouquinho, tá? De limão, suco de limão. 10 ml. Tem um pouco de gel. Vou colocar na coqueteleira. E aí, eu vou colocar na coqueteleira. E aí, eu vou colocar o meuchen e vai... E aí, eu vou botar aqui. E aí, eu vou colocar no ver, ó. E aí, eu vou colocar também. E aí, eu vou colocar no vero. E aí, eu vou colocar no vero. Gelo no copo. Agora nós vamos passar o drink pra cá. E aí, pra finalizar aqui, eu gosto de colocar um pouquinho de hortelã aqui. Eu acho que fica bem legal, fica bem bonito. Olha o contraste aqui. Tá pronto o nosso drink. E é isso aí galera, esse daqui é o Rock in Red. E como vocês viram, é um drink fácil de fazer. E a tequila com o vinho aqui tem uma combinação muito boa. E ele também fica com a coloração, uma cara bem bonita, bem legal. E se você ainda não é inscrito aqui do canal, então se inscreve lá. Se inscreva também no Instagram e segue lá no Instagram. Não esquece de deixar o like aqui no canal. E saúde a todos. E aí E aí E aí E aí